Bem-vindos a mais um dia da nossa novena, os nove meses com Maria. Vamos pedir o Espírito Santo? Eu tenho certeza que a sua vida será cheia da graça de Deus durante todo esse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 2 de maio, meu corpo foi formado no seio de minha mãe. Enquanto almoçávamos, ouvimos alguém bater na porta de casa. José abriu e era um jovem, moço, que pedia auxílio. Diz-se-nos que sua filhinha estava com uma febre forte. Fomos correndo ao local. A mãe da criança, desesperada, disse que tinha ouvido falar da minha gravidez, que acreditava que o menino que eu trazia no ventre era o Salvador, e pediu para eu rezar. Coloquei a mão em minha barriga e pedi, Senhor, se for da vossa vontade, devolva a alegria a essa mãe, curai essa pobre criança. Depois de um tempo, a febre passou e o casal louvou muito a Deus. José e eu ficamos bastante assustados com este fato, e pedimos aos pais que guardassem segredo. Em situações em que é difícil ajudar, basta uma oração, pois a prece nos aproxima do outro. Rezar por alguém é demonstrar amor. Oração da gravidez de Maria Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Nesta novena que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada, grávida, eu te peço a graça. E agora você pode também pedir a sua graça comigo. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E até amanhã, se Deus quiser.